Olá, eu sou o Tiago e este foi sem dúvida o vídeo que me demorou mais tempo a preparar. Foram horas, literalmente dias, a ler artigos, a procurar notícias, a pesquisar em sites, a ver vídeos, a experimentar aplicações, jogos, também aqui este kit de realidade virtual que tenho na minha mão. E embora eu gostasse muito de falar tudo aquilo que eu descobri neste vídeo, isso iria ficar muito longo e por isso vou apenas reduzir-me ao essencial. Então, no vídeo de hoje vou explicar muito resumidamente o que é a realidade virtual e o que é que já podemos fazer com ela hoje e propor-vos também este kit da Blitzwolf e dizer o que é que podem fazer com ele e como é que podem experimentar desde já a realidade virtual nas vossas casas. E obviamente por um preço interessante. É que há muitos kits, há um da Google que é baratíssimo, mas não tem assim muita qualidade. Por outro lado, há uns muito mais caros, por exemplo, da Samsung ou da HTC ou o que for e estes são mais caros e embora tenham mais qualidade, para experimentar e para dar os primeiros passos na realidade virtual estes são mais do que suficientes, pelo que me parece e pelo que eu estive a testar e por isso nem são muito caros nem demasiado baratos. Se bem que demasiado barato, acho que isso não existe. Bom, resumidamente, o que é a realidade virtual? Basicamente, com os óculos destes que nós colocamos e estes já são assim um kit um pouco mais complexo, há deles ainda mais simples nós vemos algo que não é a realidade. Ou seja, imaginemos que entramos numa área que não é a nossa casa e tudo aquilo que vemos é exatamente essa área e parece que estamos noutros espaços completamente alienados desta realidade. Então, se tivermos com auriculares, será mesmo como está noutro sítio. Isto acho que está complicado. Mas pronto, a ideia é colocar-nos num novo ambiente e ser muito mais imersivo. Por exemplo, jogar um jogo. Imaginem um jogo de matar zombies em que eles estão mesmo em cima de nós e isso pode causar algum receio. Ou um joguinho que estamos a escalar uma montanha e se olhamos para baixo, temos vertigens porque estes óculos vão responder para onde nos viramos. Ou seja, se virmos para a direita, vamos ver o que está à nossa direita. Não é com o comando, é mesmo o nosso movimento. E isso faz mesmo com que estejamos dentro da área. Imaginem também ver um concerto de um artista, do vosso artista favorito, que está a Algures noutro país e vocês em casa com estes óculos, se forem de boa qualidade, é como se estivessem lá mesmo no concerto, na primeira fila, a ver o vosso artista. Ou então, por exemplo, no desporto, estarem no meio de um campo de futebol e conseguirem ver a ação muito mais próxima. Enfim, há imensas possibilidades. Por exemplo, nos ginásios em que estamos a fazer bicicleta, podemos colocar uns óculos destes e começar a ver um sítio por onde estamos a pedalar e a andar bicicleta, por exemplo, à beira-mar, no sul de França, por exemplo, porque não? Ou então já existe, isto que eu estou a falar, são coisas que já existem, por exemplo, a máquina do remo, em que podemos estar a remar, na realidade, uma canoa e estar, por exemplo, num lago no meio de duas montanhas. E isso é muito mais agradável do que estar simplesmente a fazer exercício com imensa gente à nossa volta e todos num espaço encafuado com pouca luz. Ok, os ginásios normalmente têm muita luz, mas é mais agradável imaginar que estamos num outro espaço e então é aí que a realidade virtual entra e tem muito, muito interesse. E na verdade tem muito, muito mais aplicações. Poderíamos já falar disto mais aqui um bocado, mas queria dizer-vos, isto não é o futuro, isto é mesmo o presente. Obviamente que tem ainda muito que melhorar em termos de qualidade de imagem e a questão dos enjôos e tudo mais, mas já temos uma boa perceção do que é que será isso no futuro quando estiver mesmo, mesmo perfeito. E há dois pontos a terem atenção. Um é que existem muitas marcas a competir e infelizmente não há compatibilidade direta. Ou seja, há jogos na Playstation VR, que também têm uns óculos deste tipo, que eu não posso jogar nestes óculos. E isto existe com muitas marcas. Obviamente é uma desvantagem, porque temos de ter o kit de cada marca, mas a vantagem é que quando há muita concorrência o mercado evolui mais rapidamente. Normalmente é assim que funciona e é isso que estamos a assistir neste momento. Estamos a ver todas as marcas a quererem competir e a ter vantagem nisto e naquilo e portanto conseguem aparecer novas ideias que se fosse só uma marca a desenvolver ou duas não teríamos tanta versatilidade e portanto assim conseguimos ver o que é que cada um consegue fazer com a realidade virtual e ver qual dessas ideias é a melhor e que nós, utilizadores, queremos adaptar. Com isto já perceberam que as maiores utilidades serão provavelmente o entretenimento, por exemplo, nos jogos ou ver vídeos, por exemplo, ver um documentário também é muito mais interessante estar no local que estamos a visitar e a ver o documentário e não só estar a ver a televisão que está lá longe. Lembrem-me agora que outra aplicação, por exemplo, o YouTube tem um canal dedicado a vídeos de 360 graus é que podem ver em realidade virtual com este kit que eu tenho aqui na minha mão ou com um mais barato ou outro mais caro, claro e é muito mais imersivo. Por exemplo, dá para ver o lançamento de um rocket muito mais de perto do que nós veríamos na televisão dá para visitar o Palácio de Buckingham dá para visitar a Casa Branca dá também para visitar a Ópera de Sydney portanto há imensos sítios que nós podemos ver com a realidade virtual e podemos imaginar uma aplicação por exemplo, crianças numa escola que não dá para visitar em todos os pontos do mundo mas pelo menos se tiverem todas esta possibilidade da realidade virtual já terem uma ideia do que é isso que a professora está a falar na aula e acho que é muito, muito mais interessante obviamente que isto é uma ideia do futuro porque tem que ter alguns pormenores tem que ser tomados em atenção alguns aspectos para isto funcionar bem mas é uma possibilidade obviamente que não estou a dizer para não viajarem porque é muito diferente mas com isto é melhor do que ver um ecrã plano e não só o ecrã também o som é muito importante por isso acompanhado deste sistema que nós colocamos aqui na cabeça já agora para se tornar isto mais divertido agora não estou aqui a ver nada mas se colocamos uns auriculares ou uns headphones isto vai tornar tudo o ambiente muito mais imersivo porque com um som espacial 3D que isso é uma tecnologia que também já está a ser desenvolvida parece mesmo que estamos no local imaginem debaixo de água e pronto já estou aqui a falar imenso de possibilidades que podem ser feitas com a realidade virtual e ainda estou na primeira página portanto é melhor eu ficar aqui mais calmo e vou para o objetivo deste vídeo que é falar do que é que vocês podem fazer com este kit da Blitzwolf basicamente todos os vídeos do YouTube que suportarem o cardboard ou seja a realidade virtual podem ser vistos com estes óculos ou seja basta porem aqui o vosso telefone isto abre colocam aqui o vosso telefone ajustam isto é entre 3,5 e 6,3 eu neste caso fiz o teste com o Mi 5S que tem um ecrã de 5 polegadas portanto cabia perfeitamente aqui isto está para ajustar e depois podemos também ajustar a distância que as lentes estão do ecrã do telefone se repararem aqui ok já consegui abrir isto tem aqui duas lentes que são as que vão ter a olhar para o telefone pronto e basicamente está aqui um rocket a ser lançado e o que vocês conseguem perceber é que está a dar a mesma imagem nos dois lados portanto o ecrã está dividido ao meio e eu agora vou parar isto porque o ruído ok não sei parar isto mas não faz mal e portanto com estas duas lentes vai estar um olho para cada lado e a imagem vai ficar junta mais ou menos e é aí que este kit é importante é que dá para ajustar o foco e tem que estar bem focado peço desculpa silêncio que eu estou aqui a falar e portanto o foco tem que estar bem ajustado que é para não estar a imagem desfocada e isso causar dores de cabeça que pode ser um sintoma que alguns de vocês podem sentir se isto não estiver perfeitamente bem alinhado outro pornórico que eu gostei deste kit é que tem aqui as entradas de lado ou seja pode estar o telefone a carregar enquanto estamos a usar porque isto gasta alguma bateria estar o ecrã de tanto tempo ligado e também a saída dos auriculares neste caso é aqui em cima no Mi 5S e portanto pode ter os auriculares a sair de um lado e a carregar do outro e com estas entradas aqui isso é possível deste lado também é almofadado é muito muito confortável e na parte de cima dá para ajustar o aperto na cabeça e aqui atrás pois na parte de trás da cabeça também dá para ajustar e portanto é muito muito confortável e isso é algo que eu notei logo a diferença daquele kit mais barato da Google que é basicamente um cartão e honestamente não vai ficar muito melhor do que isto nos kits que são mais caros a diferença será talvez o peso o peso é muito muito importante porque vocês imaginem estarem muitas horas com uma coisa destas aqui colocada obviamente isto não é extremamente pesado mas é chato se quiserem ver um filme e essa é uma das propostas ver filmes em 360 graus eu acho muito pouco prático primeiro porque tem que estar assim para balançar a cabeça a ver o que é que está a acontecer e depois porque é pesado estar uma hora e meia com isto eu acho que é chato não sei se é por aí que vai ser o futuro embora muita gente já esteja a desenvolver coisas destas para jogar acho que faz sentido para ver vídeos não sei se é o ideal os tais documentários que eu vos falei ou estes vídeos de 3 minutos no YouTube acho que faz todo o sentido a tal visita ao palácio de Buckingham em que a pessoa está com isto colocado na cabeça e até está a agarrar a ver e tudo mais agora a ver um filme estar a agarrar durante uma hora e meia acho que pode ser aborrecido mas todas as outras experiências no YouTube ficam muito muito interessantes com isto e depois as outras aplicações que são mesmo muitas há uma para visitar um vai e vem por dentro um vai e vem espacial e ver como é que ele é por dentro há imensos e imensos jogos e cada vez mais imaginem um de uma montanha russa e então há uma piada que está num vídeo na internet não é com estes óculos mas é com outros um bocadinho melhores que num centro comercial está uma pessoa a experimentar estes óculos e no momento em que a montanha russa está a subir quando ela começa a descer há alguém que empurra esta pessoa e ela está completamente imersível está mesmo dentro daquilo e de repente ela entra em pânico acha que vai cair e começa os gritos no centro comercial e isso é uma experiência que vocês podem fazer com uma coisa destas e verem que ficam mesmo dentro daquilo como se estivessem mesmo a andar numa montanha russa eu acho que isso é muito interessante e para os jogos isto é sem dúvida algo que as pessoas vão gostar muito o futuro é sem dúvida melhorar a qualidade de imagem neste caso estamos a usar a qualidade do telefone que tem que ter um giroscópio e um acelerómetro para ver para onde é que nós estamos a mexermos isso também para permitir que nos mexamos nos jogos e tudo mais portanto a qualidade de imagem e depois isso também vai ter custo é que reparem se a qualidade de imagem é melhor isso vai consumir mais bateria vai exigir um processador melhor que processe tantos pixels neste caso é um ecrã full HD dividido ao meio fica com menos qualidade agora não sei os números de core mas o ideal seria ter um ecrã 4K de cada lado quer dizer isso é muito muito dispendioso em termos de um processador que esteja a processar duas imagens 4K em simultâneo por isso há várias formas de ultrapassar isto e de melhorar isto e acho que era um tema muito interessante para debater mais à frente não neste vídeo que ficaria muito longo e de certeza que já está longo mas que vou querer falar convosco e também falar sobre a realidade aumentada e acho que essa sim tem muito potencial para a outra questão que não são os jogos nem os concertos nem os vídeos nem os filmes e a realidade aumentada acho que pode aplicar-se ao nosso dia-a-dia e estar sempre connosco acho que esse sim é muito muito potencial e pode aplicar-se também à engenharia e tudo mais e este é mesmo um tema que eu ficava horas a falar sobre isto e vai ser não é o futuro é que já está a acontecer simplesmente o futuro vai trazer melhor qualidade e outras aplicações mas já não é o futuro isto já é o presente e quem tiver uma coisa destas já pode experimentar na primeira pessoa e ir vendo as evoluções e eu acho que para quem tem curiosidade de experimentar este kit da Blitzwolf é muito interessante o preço é muito acessível há também um kit com o comando incluído não é muito caro este comando e se for com o kit de escolherem os dois ao mesmo tempo fica mais barato e dá jeito por exemplo para algum jogo ou também para navegar em alguma aplicação em vez de terem de abrir a tampa e carregar no telefone usam o comando para selecionar a opção que querem isso é muito prático não sei se disso mas o comando é bluetooth portanto funciona sem fios e é super super leve outras aplicações da realidade virtual e que podem ser ou não com este kit é por exemplo para escolherem a próxima casa em vez de andarem a visitar casas e casas tem um kit de realidade virtual para verem a próxima casa ou para verem como é que ficava a vossa cozinha do IKEA isto já existe eu não estou a inventar o IKEA já tem este sistema de verem como é que vai ficar a vossa cozinha pôr ali o móvel e ver se fica bem ou não e em termos de espaço distâncias etc e isto é muito muito prático imaginem também para escolher um carro poderem ver o carro e mexerem-se mesmo e irem vendo o carro de várias perspetivas e quer dizer os potenciais são enormes mesmo na medicina isto vai ter muito impacto na saúde também porque as pessoas vão ter que se mexer para poderem usar isto imaginem estarem numa passadeira a correr e a ver o sítio por onde estão a correr a imaginar aí obriga-vos a mexer ou se quiserem jogar um jogo por exemplo há um muito engraçado de cortar lenha e portanto vocês com dois comandos na mão estão a segurar na serra e a cortar e portanto obriga as pessoas a mexer e eu acho que isso é interessante e é mais interessante do que estar parado de olhar para um ecrã ou sentado no sofá ou o que for e por isso acho que a realidade virtual vai trazer não só uma melhor experiência de jogo como também alguns benefícios para a saúde e este é mesmo um tema que eu gostava de falar em mais detalhe e provavelmente vai ser se calhar numa live que é algo que eu quero trazer aqui para o canal em 2017 parece-me um bom ano não estou a brincar mas vai ser brevemente e quero também trazer um convidado muito especial e portanto fiquem atentos porque acho que vai ser um vídeo interessante e já agora digam-me nos comentários se gostavam de saber mais sobre isto eu estou muito entusiasmado acho que já se percebeu pelo tempo que eu estou aqui a falar que este é um tema que me entusiasma bastante e há aqui montes de coisas que me estão a passar pela cabeça e que eu não consigo estar a dizer tudo ao mesmo tempo porque é mesmo muita muita coisa e gostava mesmo de falar convosco é lá está a live acho que é uma boa ideia porque vocês podem colocar as vossas perguntas vamos falando uns com os outros e acho que é uma boa forma de explicar um pouco do que é que será este futuro e dar uma perspectiva daquilo que já existe e que já foi feito porque é mesmo muita coisa e como eu vos disse li imenso procurei imensos sítios e há mesmo muita informação que se calhar nós não conseguimos apanhar a primeira mas que vale muito a pena pronto eu vou deixar na descrição alguns links para aplicações ou sites interessantes para tirarem mais partido deste kit VR vou também deixar o link para vocês verem o preço que pode variar para baixo obviamente e se estiverem curiosos para experimentar este é o que eu recomendo porque mais barato que isto não vai ter tanta qualidade em termos de conforto e tudo mais e portanto este aqui pareceu-me a mim ser dos mais baratos e com uma boa qualidade e que vos vai durar certamente imensos anos porque são lentes isto não é nada para ficar desatualizado e vai beneficiar de um telefone no futuro que tenha melhor qualidade de imagem e pronto porque os preços daqueles que têm melhor qualidade são ainda muito caros e ainda vai demorar algum tempo a descer infelizmente acho que é isso que vai acontecer e portanto com este vocês já ficam com uma boa perceção daquilo que será o futuro e já agora gostava de vos perguntar estão entusiasmados com este tema da realidade virtual já conheciam isto já experimentaram e se já experimentaram o que é que acham acham que vos convence ou acharam enjoativo qual é que foi a vossa opinião gostava mesmo de saber e por isso digam nos comentários que eu vou ler todos e tentar responder e também falar depois pegar nas vossas ideias e falar no próximo vídeo da tal live sobre este tema da realidade virtual e da realidade aumentada falar também do HoloLens da Microsoft e bom não quero agora estar aqui a alongar mais mas digam-me então a vossa opinião e não se esqueçam de subscrever para não perderem estes vídeos assim que ficarem disponíveis e pronto por hoje é tudo obrigado e até ao próximo vídeo